Estão gravando? Estão gravando? Ei, vamos lá! Chega mais perto! Para você! Vamos, vamos! Oi! Vamos lá! O que? Não vai dar a pé de marco aí Derecho Perante? Vamos fazer o teatro Ok? Vamos fazer o teatro A encenação da música O que? A encenação da música Vamos fazer comigo essa música A encenação Você tem que puxar E o chuzar Com o bração E o est cachorro Estãoprechen de burros Estão gigantesco Esseram de boteiras Mas que é muito feliz Como o boteiro Esseram de burro Sem verdade J winners Boa 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 Ba Boa 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 Tótei Boa 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 É só isso aí. Não pode ser assim, não se pega e some, ela me usou, ela me desce o seu nome, não pode ser assim, não pode ser assim, não se pega e some, ela me usou, ela me desce o seu nome, não pode ser assim, não se pega e some, 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 não se pega e some.